Hoje você vai aprender a preparar uma deliciosa pizza de frigideira em menos de 15 minutos. Incrível, né? Então, continua comigo aqui neste vídeo. Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo Sara e no vídeo de hoje você vai aprender a preparar uma deliciosa pizza de frigideira em menos de 15 minutos, como vocês tinham visto. Gente, ela é muito simples e rápida e além de tudo, deliciosa. Essa pizza é incrível. Mas, antes de continuar o vídeo, deixa seu like para fortalecer o canal, se inscreva e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum dos vídeos aqui do canal. Então, chegue de enrolação, bora para o vídeo. Aqui eu tenho 70 ml de água, uma colher de sopa de óleo, uma colher de sopa de açúcar e uma pitada generosa de sal. Uma colher de sopa de fermento biológico seco para pão, mas é uma colher rasa, ok, gente? E uma xícara de farinha de trigo bem cheia. Aqui no bowl, vamos colocar a água, lembrem que eu estou utilizando água filtrada. O fermento para pão. O óleo, que é uma colher de sopa. O açúcar e o sal. Agora, vamos misturar com uma colher ou uma espátula. Mistura bem para poder homogenizar todos os ingredientes. Depois de ter misturado, vamos colocar a farinha de trigo, que é uma xícara bem cheia de farinha de trigo. Lembrando que se precisar de mais farinha, a gente vai estar acrescentando, ok, gente? Coloca toda a farinha na mistura e sempre mistura com uma colher ou uma espátula. Depois de ter feito o primeiro processo misturando com a espátula, agora a gente vai colocar a mão na massa e misturar com a mão. É nessa hora que você vai perceber se está grudando muito, você precisa colocar mais farinha ou não. No caso, eu coloquei mais porque estava grudando um pouco. Mas vai depender aí de cada farinha e da quantidade de água que você colocou, ok? Continua sovando aí com as mãos até ela ficar mais lisa, igual estão mostrando aí. Neste momento, a gente vai colocar um pouquinho de óleo por cima e vamos sovar ela mais um pouco até o óleo se misturar na massa. Assim vai evitar que ela grude, entendeu? Depois de ter sovado, vamos colocar ela, não vou deixar descansando. Depois de ela ter descansado mais ou menos 10 minutinhos, vamos colocar ela dentro de uma frigideira. Lembrando que eu não tenho frigideira antiaderente, por isso que eu untei a frigideira com óleo e farinha de trigo. Faça esse mesmo processo caso você não tenha frigideira antiaderente. E vá abrindo a massa com as mãos dentro da frigideira, igual estou mostrando aí no vídeo. Depois de ter abrindo a massa dentro da frigideira, vamos levar ela para o fogo, na menor temperatura que tiver o seu fogão. E deixe ela mais ou menos 5 minutinhos, até ela cozinhar de um lado, igual eu estou mostrando aí. Lembrando que você tem que colocar uma tampa, ok? Depois de ter cozido de um lado, você vira a massa com a parte cozinhada para cima. E por cima vamos estar colocando o molho de tomate e espalhando com a colher, igual você está vendo aí no vídeo. Tchau! 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 Depois de ter espalhado bem o recheio, vamos estar colocando o queijo Eu estou utilizando o queijo coalho, mas você pode estar utilizando o queijo mussarela também, fica aí ao seu critério Espalha bem o queijo em cima da nossa pizza de frigideira Espalha bem o queijo na nossa pizza de frigideira Agora vamos estar colocando o orégano por cima Espalha bem o orégano Lembrando que você pode estar colocando tomate fatiado, calabresa, frango desfiado, fica aí da sua preferência Você pode estar colocando a azeitona também, mas eu vou fazer de uma forma bem simples mesmo Só com o queijo e o orégano Depois de ter espalhado o orégano, vamos levar a frigideira para o fogo novamente com a tampa E deixar por mais ou menos 5 minutos no fogo bem baixinho E é assim que vai ficar a nossa pizza de frigideira Agora eu acabei de tirar um pedacinho para mostrar a vocês Gente, ela ficou bem fofinha a massa Deliciosa com aquele toque doce e salgado ao mesmo tempo Uma delícia Essa pizza ficou maravilhosa, gente Muito bom mesmo Ela fica fofinha no meio e fica mais crocante no fundo Fica muito bom Top demais Eu amo essa receita E eu gostei muito de ter passado ela para vocês É um ótimo lanchinho da tarde Para você poder comer Uma delícia E gente, eu quero que vocês comente Qual a pizza que você mais gosta Aqui nos comentários abaixo do vídeo Eu estou esperando o seu comentário Eu quero ver qual a pizza que você mais gosta Porque dependendo da votação do pessoal Eu posso trazer esse sabor aqui no canal Ok? Então gente, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Caso você tenha gostado do vídeo E de se inscrever e ativar o sininho das notificações Para você ser notificado de todos os vídeos Que eu postar aqui no canal Então Até o próximo vídeo E tchau, tchau E gente, assista um desses dois vídeos recomendados Um é o vídeo passado E o outro é Uma receita de pizza que eu já gravei aqui no canal Ok? Então assista algum desses dois vídeos E aí E aí E aí